Quer pedalar nas férias? Bom, depois de um ano viajando por oito países na América do Sul em mais de 10.017 km, eu vou tentar te ajudar se a resposta for sim. Eu fiz uma lista dos meus cinco destinos favoritos que cabem numa viagem de férias. Eu nem acredito que eu cheguei na Colômbia pedalando. Pra quem quer experimentar o gostinho de pedalar pela primeira vez fora do Brasil sem muita dificuldade, o Uruguai é o melhor lugar. Em 10 dias dá pra atravessar o país todo pela costa. São menos de 600 km desde a fronteira com o Brasil, no Chuí, até a outra ponta em Colônia de Sacramento, e várias praias pra curtir pelo caminho. O percurso é basicamente plano e qualquer cicloviajante de primeira viagem consegue encarar. Eu recomendo reservar pelo menos uns 15 dias de viagem pra curtir sem pressa lugares lindos, como Cabo Colônio, Punta del Diablo, Valissas, a capital Montevidéu, e sem falar que dá pra dar um pulinho em Buenos Aires pegando um barco desde Colônia de Sacramento. Uma das minhas viagens favoritas até agora foi a travessia da mística Cordilheira dos Andes, saindo de Mendoza, na Argentina, e cruzando pro Chile. Esse percurso já é recomendado pra quem tem um pouquinho mais de experiência com montanha, já que na fronteira, no Passo Los Libertadores, você chega a 3.500 metros de altitude. O percurso é de menos de 400 quilômetros e dá pra fazer tranquilamente em 10 dias. Mas eu recomendo reservar um pouquinho mais pra visitar as Vinícolas de Mendoza, o Parque Nacional do Aconcagua e curtir cada instante da incrível sensação que é cruzar a mais extensa e uma das mais altas cordilheiras do mundo. Atravessar o salário de Uyuni de bicicleta é como pedalar em outro planeta. Essa viagem pode começar no Chile, saindo de Calama até Oyágui, uma das fronteiras com a Bolívia. O asfalto termina na divisa entre os dois países, então é bom ter pneus de montanha. E é fundamental ter um GPS ou o Maps.me instalado no celular porque é muito fácil de se perder por lá. Acampar debaixo das estrelas no mais alto e maior deserto de sal do mundo é inesquecível. A viagem de Calama até Uyuni leva uns 9 dias e mais ou menos 500 quilômetros de percurso. Se tiver tempo, dá pra voltar pro Chile via San Pedro e aproveitar as belezas do deserto do Atacama. A viagem Cusco Machu Picchu de bicicleta é épica e completamente alternativa. O trecho de menos de 300 quilômetros te leva através do Vale Sagrado, passando por vilarejos e ruínas incas em uma imersão de cultura local. As estradas são impressionantes. Depois, o Vale Sagrado tem 40 quilômetros em zigue-zague subindo até 4.300 metros de altitude. Depois vem 80 quilômetros de descida, cortando um pedaço da floresta amazônica peruana. Dá pra ir pedalando até um vilarejo que se chama Hidroelétrica, onde dá pra deixar a bicicleta em segurança. Depois vem o trekking de 2 horas e meia até Águas Calientes, pra enfim subir até Machu Picchu. Essa dica é pra quem busca aventura nível Hard. A Cordilheira Blanca, também no Peru, é o meu destino favorito na América do Sul. A aventura de mais de 700 quilômetros, saindo do nível do Mar de Lima, te leva por 4 vezes acima dos 4 mil metros de altura. Essa viagem tem todo tipo de dificuldade. Além da altitude, tem frio, calor, sol, chuva, descida e subida em caracol, estrada de terra esburacada e precipícios. O percurso atravessa o Parque Nacional de Uascarã, passando por vilarejos bem rústicos, mas o que impressiona mesmo é a natureza. Vulcões, glaciares, picos nevados e lagoas impressionantes, fazem valer a pena todo o sacrifício das duras subidas e das difíceis descidas. Sair do zero e chegar a quase 5 mil metros de altura é uma marca respeitável, mas o que vai ficar gravado mesmo é a emoção de se sentir tão conectado com a natureza, em um lugar onde ela é soberana. Bom, agora ficou fácil, é só escolher um destino, arrumar as malas e pedalar. Não se preocupa em se planejar muito porque o caminho vai te surpreender naturalmente. Vai que a estrada está te esperando. A estrada está te esperando.